Eu quero falar para os 11 milhões e meio de gaúchos que pagam a conta dos interesses corporativistas que estão em vias de ser extintos aqui nessa casa. E estão em vias de terem a obrigação e o dever de pagar a sua parte do déficit e da crise. Especialmente dos altos salários. Lamentavelmente, nenhum dos sindicatos que estão aqui hoje e que dizem que se preocupam com o futuro do Rio Grande do Sul apoiaram essa casa quando tomou iniciativas importantes como pautar a PEC do Duodécimo que tiraria Ministério Público, Judiciário, Legislativo da sua zona de conforto. Lamentavelmente, ninguém aqui se posicionou a favor de emendas propostas pela nossa bancada que elevariam a alíquota de contribuição dos grandes salários e permitiriam que se aliviasse a situação dos que recebem menos. Desse jeito, o Rio Grande do Sul, a gente vai ter que daqui a pouco fechar as portas e o último que sair é apagar a luz. O Estado está na mais grave crise fiscal da sua história e ficam se utilizando de brechas para barrar votações. Eu acho lamentável, um absurdo, que o Judiciário mais uma vez interfira no processo legislativo, especialmente grave por ser instado por uma deputada. 12 bilhões de reais do orçamento do Estado são tirados anualmente para conter o rombo da Previdência. Até 1996, servidores não contribuíam com a sua própria Previdência. A Previdência do Estado era um presente que os pagadores de imposto gaúchos davam aos servidores. Essa é a realidade. Até 2.100% dos inativos eram isentos de contribuição. Uma situação inaceitável, inexplicável e que, felizmente, vem sendo remediada, mas ainda não é o suficiente. E é por isso que a gente tem que aprovar, sim, o PLC 503. E é por isso que a gente tem que elevar, sim, as alíquotas de contribuição para todas as categorias. Quem são os maiores responsáveis pelo rombo da Previdência tem que pagar, sim, mais proporcionalmente para ajudar a contê-lo. O nosso regime de Previdência é o regime solidário de repartição. Nada mais justo que os beneficiários deles, que são esses 210 mil inativos e pensionistas, têm uma contribuição maior proporcionalmente. Chega de um conjunto da sociedade gaúcha ser responsabilizado única e exclusivamente pelas mereces que políticos, nessa casa e do outro lado da rua, deram. Chega! Não podemos mais aceitar que se refugie na solução fácil de aumentar impostos, de majorar a alíquota. Chega! A gente precisa de reformas. Essas reformas são inadiáveis. Não são reformas fáceis. É óbvio que todo mundo adoraria que não precisasse fazer reformas, mas não há outro caminho. Sem reformas, o Rio Grande do Sul vai acabar. A gente vai virar um Estado, finalmente, só de boi, fazenda e funcionário público. Talvez seja isso que alguns de vocês querem. Senhores, por favor. Eu peço mais uma vez a gentileza, deputado que está na tribuna, está no final da sua manifestação. Deputado Fábio Oster. Talvez seja isso que pessoas que vêm em Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, exemplos de desenvolvimento queiram. Um Estado só de funcionário público. Mas fica a dica para vocês. Nenhum desses exemplos deu certo e nunca vai dar certo. O que dá certo, mundo afora, é a gente resguardar a posição do empreendedor. E podem vaiar, podem vaiar à vontade, senhor presidente. Podem vaiar. Vaiem, desde que paralisem meu tempo, claro. Mas podem vaiar. Podem vaiar. Podem vaiar. Podem gritar. Podem espernear. Porque os privilégios corporativistas vão ser cortados nessa casa. Vamos embora.